Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Acredita que ao meu lado Tu estás Dá-me Tua mão, ó meu Senhor Em Ti posso confiar Preciso tanto do Teu olhar Esteja ao meu lado a me guiar Não quero dar nenhum passo sequer Se comigo o Senhor não vier Eis-me aqui Meu Mestre Sei que me queres Por perto Meu maior desejo Sempre será Ver Tua vontade se revelar Em mim Senhor Eu preciso de Ti O Teu amor O Teu amor me faz acreditar E ao meu lado Tu estás Dá-me Tua mão, ó meu Senhor Em Ti posso confiar Preciso tanto do Teu olhar Preciso tanto do Teu olhar Esteja ao meu lado a me guiar Não quero dar nenhum passo sequer Se comigo, Senhor, não vier Eis-me aqui, vamos lá Eis-me aqui, meu neve Sei o que queres por perto Meu maior desejo sempre será Ver Tua vontade se revelar Eterno e incomparável é o Teu amor Perfeita aos Teus olhos sou Apesar das minhas fraquezas Vivo pro Seu louvor Eis-me aqui, meu mestre Sei que me queres por perto Meu maior desejo sempre será Ver Tua vontade se revelar em mim Olha pro Senhor Olha pra Deus agora Que Ele está presente neste lugar Real Ele é o Teu Deus Ele é o Cordeiro Que te alimenta E canta esse refrão Eis-me aqui, meu mestre Canta com todo o Teu coração Se colocando no serviço do Senhor A disposição do Senhor Eis-me aqui Meu mestre Sei que me queres Por perto Por perto Meu maior desejo sempre será Meu maior desejo sempre será Ver a Tua vontade se revelar Ver Tua vontade se revelar Eis-me aqui Isso, solta a Tua voz Isso, solta a Tua voz Isso, solta a Tua voz, vai Força Meu mestre Sei que me queres Por perto Meu maior desejo sempre será Ver Tua vontade se revelar Em mim Força total Com todo o Teu coração Explode cantando Eis-me aqui Eis-me aqui Isso Meu mestre Sei que me queres Por perto Meu maior desejo sempre será Ver Tua vontade se revelar 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 Eis-me aqui Meu mestre Sei que me queres Sei que me queres Sei que me queres Orar Sustenta o ministério Sustenta o ministério Na pegada espiritual Vai soltando a Tua voz Deixa Deus Deixa Deus tomar o Teu coração Porque agora é a hora da Tua vitória É a hora da Tua conquista Agora É onde Deus está fazendo a obra Agora Pelo poder da Tua oração Chegou a hora de atingir o campo espiritual Chegou a hora de você orar com fervor Ora com vontade Ora com determinação Solta a Tua voz Ora igreja Uma igreja orante Uma igreja que adora Aplauda esse Deus maravilhoso Glorifica esse Deus poderoso Que já está no nosso meio Senhor Desde aqui Desde aqui Meu mestre Sei que me queres Por perto Meu maior desejo Sempre será Ver Tua voceada De se revelar Desde aqui Vamos lá Desde aqui A voz Meu mestre Sei que me queres Por perto Meu maior desejo Sempre será Eu quero ouvir a igreja Vai Ver Tua vontade Se revelar Eu quero ouvir a igreja Fistando Vai Isso Meu mestre Sei que me queres Por perto Meu maior desejo Por perto Meu maior desejo Vai entregando Teu coração Agora Entrega Tua vida Agora Na presença Do Senhor É os adoradores Se levantando A Tua Calma Sendo restaurada A Tua Família Sendo restaurada Na autoridade Espiritual Deus Está Tomando Teu coração Deus Está Tomando Nesta Assembleia A um povo Que adora A um povo Que deseja A um povo Que está cedendo Do Senhor Vai se apresentando Na presença Deste Deus Vai consagrando A tua casa Vai consagrando A tua família Porque Deus Está te levantando Como coluna de ferro Mulho de bronze As promessas Hão De se cumprir Ele Alava Suririria Anamara Isso Isso Solta Tua voz E canta Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Meu mestre Sei que me queres Por perto Meu maior ex-anjo Meu maior ex-anjo Sempre será Meu maior ex-anjo Ver Tua vontade Se revelar Eis-me aqui Meu mestre Meu mestre Sei que me queres Coberto Meu mestre Coberto Meu mestre Meu mestre Sempre será Meu mestre Meu mestre Sei que me queres Por perto Meu maior desejo sempre será, ver Tua vontade se revelar, pode ser melhor, vai, solta a Tua voz, solta a Tua voz, com fé, com corante, vai. Meu mestre, sei que me queres por perto, meu maior desejo sempre será, ver Tua vontade se revelar, canta isso, meu maior desejo, vai. Meu maior desejo sempre será, ver Tua vontade se revelar, meu maior desejo sempre será, ver Tua vontade se revelar. Meu maior desejo sempre será, ver Tua vontade se revelar. Meu maior desejo sempre será, ver Tua vontade se revelar. Meu maior desejo sempre será, ver Tua vontade se revelar. Meu maior desejo sempre será, ver Tua vontade se revelar. Meu maior desejo sempre será, ver Tua vontade se revelar. Meu maior desejo sempre será, ver Tua vontade se revelar. Meu maior desejo sempre será, ver Tua vontade se revelar. Meu maior desejo sempre será, ver Tua vontade se revelar. Meu maior desejo sempre será, ver Tua vontade se revelar. Meu maior desejo sempre será, ver Tua vontade se revelar. Meu maior desejo sempre será, ver Tua vontade se revelar. Meu maior desejo sempre será, ver Tua vontade se revelar. De pessoas tomadas pela fé, pela glória, pelo poder de Deus, pelo céu, este lugar. Jesus aqui, Senhor. Ele é o meu desejo, o meu desejo sempre será. De Tua vontade se revelar, meu maior desejo sempre será. De Tua vontade se revelar, meu maior desejo sempre será. Aplausos com força, aplaude! De Tua vontade se revelar. Ergue o teu braço, vai, ergue o teu braço. E canta, meu mestre. Eis-me aqui. Isso, está lindo. Meu mestre, sei que me queres por perto. Se abandona. Meu maior desejo sempre será. Ver Tua vontade se revelar. Eis-me aqui. Lindo, vai. Meu mestre, sei que me queres por perto. Meu maior desejo sempre será. Ver Tua vontade se revelar. Senhor Jesus, que nessa noite possa se revelar em nós a Tua vontade e nunca mais a nossa. Quantas e quantas vezes, Senhor, nós colocamos primeiramente a nossa vontade, antes da Tua vontade. E nada se cumpre na nossa vida e na nossa história. Hoje, Senhor Jesus, nós nos abrimos, nós entregamos tudo ao Senhor. E dizemos que a Tua vontade, Senhor, nada mais possa vir que não seja a Tua vontade, Senhor Jesus. Sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre os nossos irmãos, sobre os nossos pais. Tudo, Senhor, possa ser revelado a Tua vontade e nunca mais a nossa. Porque a nossa é pequena, a nossa é vã. A Tua não, Senhor, a Tua é grandiosa, a Tua é cheia de bênção. Nós queremos a Tua vontade se revelando, Senhor Jesus, sobre os nossos filhos, sobre o nosso trabalho. Oh, Senhor Jesus, sobre os nossos ministérios, Senhor Jesus. Sobre a TV evangelizar, que seja a Tua vontade e não mais a nossa. Nossa, você prestou atenção que você assumiu esse compromisso com o Senhor. Que seja a vontade dEle e não a nossa. Irmão Trovão, que compromisso é esse? É a vontade de Deus e não mais a nossa. Porque a nossa vontade é tão pequena, é tão mesquinha, é tão egoísta. E o Senhor diz pra você hoje, que era a minha vontade, filho, que era a minha vontade, filha. A minha vontade pra você. Eu já girei quando eu sonhei com você. Quando eu te quis, quando eu te amei, antes mesmo que você existisse, a minha vontade. Mas você não quis. Hoje assumo pra você a vontade. Por isso vamos cantar mais uma vez. A Tua vontade, Senhor, é o que eu desejo, é o que eu quero, é o que eu preciso, Senhor. Por isso essa tristeza, por isso essa dor no meu peito. Porque era a Tua vontade e eu não sabia. Era a Tua vontade que faltava em minha vida, na minha história, na minha família. Cantemos. Eis-me aqui. Meu mestre, sei que me queres por perto. Meu maior desejo sempre será ver Tua vontade. Se revelar, eis-me aqui, meu mestre, sei que me queres por perto. Meu maior desejo sempre será ver Tua vontade se revelar. Se revelar, eis-me aqui, meu mestre, meu mestre, sei que me queres por perto. Isso, solta a Tua voz, canta. Meu mestre, sei que me queres por perto. Meu maior desejo sempre será ver Tua vontade se revelar. Meu maior desejo sempre será ver Tua vontade se revelar. Meu maior desejo sempre será ver Tua vontade se revelar. Meu maior desejo sempre será ver Tua vontade se revelar. Meu maior desejo sempre será ver Tua vontade se revelar. Meu maior desejo sempre será ver Tua vontade se revelar. Meu maior desejo sempre será ver Tua vontade se revelar. Daqueles que acreditam poderosamente na Tua oração. Solta a Tua voz. Deus quer ver a Tua oração. Ora, 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 ora. Eu quero ouvir a Tua oração. Eu quero ver uma igreja que ora neste lugar. Eu quero ver uma igreja fervorosa neste lugar. Uma igreja soltando a Sua voz. Solta a Tua voz. Eu preciso escutar uma igreja orando. Deus quer escutar a Tua oração. Deus quer escutar o Teu clamor. Você que está em casa. Você que está no santuário. Solte a Tua voz. Seja um homem de fé. Seja uma mulher de fé. Deixe o Espírito Santo tomar o Teu coração. Deixe o Espírito Santo tomar a Tua alma. Deixe a Deus te conduzir. Não é mais você que está orando. É Deus quem ora em você. Xireca andará uma voz soltando a Tua voz. Deixe a Deus te conduzir. Isso. Ora mesmo na autoridade espiritual. Ora como Deus está te dando autoridade. Autoridade sobre a Tua casa. Autoridade sobre a Tua família. Autoridade de profetizar. Nós queremos nesta quinta de louvor. Neste cinco anos que nós temos orado. Por este país. Por esta nação. E por famílias. Nós queremos profetizar. No nome de Jesus sacramentado. No nome de Jesus. Que a Tua vitória está sendo alcançada. Que a pessoa que você tem colocado na oração. Está alcançando a Tua graça. Em nome do Senhor Deus dos exércitos. Isso sustenta a Tua oração. Não para. Não para. Porque quanto mais você ora. Mais graças são derramadas. Mais poder derramado. Deus está derramando fogo neste lugar. Deus está derramando presença neste lugar. Presença de Deus. Presença espiritual. Deus está derramando. Ora. Ora. Na autoridade. Na autoridade de Deus. Na autoridade do Senhor. Reia Canarayê. Reia Canarayê. Reia Canarayê. 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 Treia Canarayê. Há homens e mulheres de Deus neste lugar. Ele é a Lava Suriye Canarayê. 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 Na autoridade de Deus. Com a Signora. Crenha. Crenha. Acredita. Esse Deus poderoso Eles virem aqui e cantam Eles virem aqui Meu mestre Olha como está lindo Isso é igreja católica Isso, está bonito, solta a voz Meu mestre Sei que me queres Por perto Meu maior desejo Sempre será De Tua vontade Se revelar É que os braços do dedo estão chegando O Senhor está chegando O Senhor está chegando O Senhor está chegando Ele vai passar Ele vai passar Revelar Revelar a vontade Ele vai ser De Tua vontade Ele vai passar Revelar Meu maior desejo Sempre será De Tua vontade Se despedir Meu maior desejo Meu maior desejo Sempre será Meu mestre Meu mestre Eu quero ouvir você e ela cantando Meu mestre Sei que me queres É ele que está chegando Por perto Meu maior desejo Meu maior desejo Sempre será De Tua vontade Se revelar Aplauda 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 Com força Com vontade Se abandonando Na presença Dele Vai se abandonando Vai se entregando Vai falando Para o Senhor Põe-me aqui Meu mestre Eu sei que Tu me queres Por perto Senhor Na Tua intimidade Entra na tenda Da espiritualidade Entra na tenda De Rebeca Entra na casa De Maria E solta a Tua voz Na oração Se abandonando Na presença Do Senhor Tenha liberdade De hoje Porque hoje É a noite Da liberdade Espiritual Hoje é a noite Da Tua vitória Eu quero profetizar No nome do Senhor Você que está em casa Agora Que a Tua família Está sendo alcançada Agora neste momento O Teu filho Está sendo alcançado Agora O Teu filho Que bebe Que é alcoólatra Eu quero profetizar Agora A libertação Dele agora Diante Diante do Santíssimo Sacramento Que Ele não vai colocar Mais um gole De álcool Na boca Porque Ele está Sendo curado Ele está Sendo liberto Mãe Você que tem orado Pelo Teu filho Mãe Você que tem Derramado Lágrimas Como Santa Mônica Você tem orado Pelo Teu filho Que tem passado Pelo vale Você tem orado Pelo Teu filho Que está Na homossexualidade E você quer obter A vitória Do Senhor Eu estou vendo A libertação Do Teu filho Eu estou vendo As Suas lágrimas Restaurando O Seu coração A sua vida Mulher Você que tem orado Pelo Teu casamento Você que tem pedido Pro Senhor A restauração Do Teu casamento Você que está vendo O Teu casamento Cair por terra No nome do Senhor Agora Receba agora A restituição Deus está Te colocando Na mesa Como colocou O profeta O rei Davi Ele está Te ungindo Ele está Te consagrando Ele está Te dando Tua autoridade É promessas Do Senhor Sobre a Tua casa É promessas Do Senhor Sobre a Tua vida Você que não conseguia Mais orar Você que estava Sem forças Para orar Você que chegou Neste lugar Cansado Você que chegou Neste lugar Fadigado Eu estou vendo Deus Restaurando As Tuas forças Eu estou vendo Deus te dando Forças Para você orar Eu estou vendo Deus restituindo Aquilo que o diabo Roubou na Tua vida Ei Escuta bem O que eu estou dizendo Aquilo que o diabo Roubou Da Tua vida Deus está Trazendo De volta As promessas Do Senhor Vão se realizar Elas vão Se concretizar Basta Você acreditar Basta Você ter o desejo No teu coração De estar na presença Dele Vai orando Solta a Tua voz Vai orando Vai orando Vai orando Igreja Uma igreja que ora É uma igreja que vê os milagres do Senhor Uma igreja que ora É uma igreja que vê o poder de Deus É uma igreja que vê as profecias se concretizando É uma igreja que vê as muralhas caindo É uma igreja forte É uma igreja fervorosa É uma igreja determinada É uma igreja que adora o Senhor É uma igreja que adora o Senhor E na autoridade do Espírito Na autoridade do Senhor Vai soltando a Tua voz Isso ministério Solta a Tua voz igreja Olha como fervor É o Senhor que está aqui É o Senhor da glória É Ele quem passa É Ele quem cura É Ele quem liberta É Ele quem faz nada Todas as coisas Olha lá As promessas de Deus As promessas de Deus Há de se cumprir Eu creio o Senhor Eu creio o Senhor Olha lá Olha lá Meu Deus Qual é Rio Nessa que vai Temerome temerome pagãos Eu creio Eu creio wow Eu creio TunaENT leva e Meu Mestre Meu maior desejo sempre será Ver Tua vontade Isso, meu maior desejo Meu maior desejo sempre será Ver Tua vontade se revelar Com toda a Tua força, vai! Meu maior desejo sempre será Ver Tua vontade se revelar E dá uma salva de palmas Para o Senhor, aplausos Aleluia! Que maravilhoso E dá um grito da Tua vitória Dá um grito da vitória Glória a Deus Aleluia Que maravilha Olha para o Senhor Senhor Vencia agora Para a Tua situação Eu vejo Eu vejo uma pessoa em casa As graças As graças do Senhor Ele está Ele está aqui O Padre Padre Diogo Como sacerdote Como sacerdote do Senhor Ele vai orar Ele vai orar Graças Graças e louvores Graças e louvores Colabas Cidadão Achaem Cidadãos Desanimados Muitos até Haviam desistido de rezar pela sua casa Pela sua família Porque ouviram Porque também talvez até mesmo disseram Essa situação não tem mais jeito Não há mais Este daí está perdido Esta daí está perdida Mas aqui está o Deus Que é capaz de ir buscar aquilo que ninguém quer Aqui está o Senhor Que é capaz de mudar a história Porque um dia ele mudou a história do irmão Ele mudou a minha história Ele mudou a história da Ana E de tantos irmãos e irmãs Que assim como eu e você tiveram a coragem De dar ao Senhor a única oportunidade Que ele precisa Para transformar a nossa vida Jesus não precisa de muitas Ele só precisa de uma chance Para mudar a nossa vida por completo Eis-nos aqui Senhor Aos teus pés Clamando Senhor Para que todas as muralhas Que se levantaram Nas nossas casas Que se levantaram Nas nossas famílias Que se levantaram Na nossa vida espiritual Material Psíquica Sejam agora Sejam agora Senhor Pela força da oração De uma igreja vibrante De uma igreja orante De uma igreja que confia Seja verdadeiramente posto No chão Senhor Porque nós estamos diante De um Deus sem rival Nós estamos diante De um Deus que venceu E sempre vence Nas nossas vidas Na nossa casa Na nossa família Eu vejo o Senhor Refazendo Matrimônios Alianças Que tinham sido abandonadas Jogadas no fundo da gaveta Que vão voltar Pessoas que haviam mesmo Já até feito planos Para deixarem a sua casa A sua família E que depois de terem ouvido As palavras Que Deus Profeticamente Falou pela boca Do irmão Nesta noite Recobraram o ânimo A confiança E que estão Esperando o Senhor Que a mesa farta Que o Senhor Vai preparar Para eles Seja verdadeiramente Dada A estes Que há tanto tempo Esperam Como recompensa Por tanto tempo De espera De tribulação De dificuldade Eu não sei Meu irmão E minha irmã Quais são as suas dores As suas aflições Nesta noite Mas eu sei Que está diante Dos nossos olhos Aquele que tem O controle De todas as coisas Por isso Se você acredita Que ele tem o poder De mudar tudo Estenda a sua mão Em direção a ele E vamos encher este lugar Com a glória de Deus Vamos orar mesmo Na intimidade Na liberdade Do espírito Porque a palavra De Deus diz Que quando a igreja Orava O chão Daquele lugar Tremia E Deus quer fazer O chão deste lugar Tremer Com a força Da oração De um povo Que nesta noite É levantado Para vencer Que nesta noite É levantado Para reconquistar A terra A terra Que antes Fora roubada Eu quero confirmar O que o irmão Disse O que o diabo Levou de você Nesta noite O Deus de Israel Vai restituir E não vai restituir Um por cento Não Ele vai restituir Sete vezes mais Porque ele é Poderoso Ore meu irmão Minha irmã Com confiança Com convicção Vamos encher Este lugar Com a glória De Deus Porque está Diante de nós Aquele que venceu E que vence Nesta noite Na sua vida Na sua casa Que te devolve A força Que você Havia perdido Você que havia Abandonado A oração Que tinha desistido De rezar Pela sua casa Pela sua família O Senhor Está levantando Mulheres Que haviam Abandonado Rosário Que haviam Colocado A Bíblia De lado O Senhor Está levantando Homens Que eram Adoradores E que deixaram De adorar O Senhor O Senhor Está devolvendo Nesta noite Ministério 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 A servos Que abandonaram O seu ministério Porque se sentiram Esquecidos Por Deus O Senhor Não esqueceu De você Meu irmão Minha irmã Ele te conhece Ele está preparando Ele está preparando Que o louvor Que o louvor É verdadeiramente Já entoar O nosso cântico De vitória Porque em Jesus Nós somos Mais que vencedores Ele vence Na sua vida Nesta noite Ele vence Na minha vida Nesta noite Ele vence Nas nossas casas Nesta noite E Ele une O que estava Desunido Ele expulsa Para longe De nós Tudo aquilo Que não vem Da sua santa E poderosa Presença Palavras De maldição Que foram Dirigidas A sua casa A sua família Malefícios Que foram Feitos Para destruir A sua casa São agora Destruídos Pelo poder De Jesus Há pessoas Do nosso meio Que fizeram Votos íntimos Ocultos Você profetizou Sobre a sua casa Que você Não seria Feliz Você até Usou Palavras De maldição Contra aqueles Que são Da sua família Mas nesta noite O Senhor Está Verdadeiramente Te libertando De tudo isso E digo Mais Você pode Anotar Porque depois Nesta noite Você vai Ver o que Deus vai Operar Na sua vida Ele é o Deus sem Rival Ele é o Deus que Cumpre o que Nos prometeu E o que Ele cumpriu Ele vai Vai realizar Realizar Ele é o Amor Amém. Eis-nos aqui Senhor, olha para nós, bendito seja Senhor, santo, 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 vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo testamento, teu novo seu lugar, venha a fé por suplemento, os sentidos completar, venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Amém. Amém. Unido de amor Aleluia do amor Do céu lhes destes o pão E com bem todo o sabor Ó Deus que neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial da vossa paixão Concedem-nos tal veneração pelos sagrados mistérios Do vosso corpo e do vosso sangue Que experimentemos sempre em nós A sua eficácia redentora Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos Amém 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 Vamos lá. Vamos lá. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo, no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre e o Papa, sobre o nosso arcebispo e seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governe com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa, favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório, dai-lhe Senhor o descanso e a luz eterna. A primeira parte os homens fazem com o Padre, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O povo nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Todos juntos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aplauda este Deus que venceu nesta noite, na sua vida, no seu coração. Mas se é para Ele, pode ser melhor. Faz barulho para Jesus, porque Ele merece. Mais, Ele merece mais. Aleluia. Eu creio, Senhor. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus.